Música 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 Vocês pegam Que lado você vai, João? Qualquer lado? Já fiz um lado Você vai pro outro uh-huh Música Quanto diamante você tem, João? Três O vermelho também tá fácil É, o vermelho, quer ideia Tô O verde tá mais O verde nem coisa tem na cama O verde não coisa não coisa Tô indo Eu tô com diamante aqui, eu vou colocar no baú, Mike, que você vê. Não precisa levar nada? Não, vem, 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 vem. Só aí. Só aí. Trepem. Os caras estavam bugados, parece. Então leva os meus, porque eu tenho que jogar os peixinhos e a TNT. Ah, eu tenho um pack, eu acho que dá sim um pack. Ó, os caras não estão vendo eu. Só você vir. Não, não precisa não. Acorda aí. Começa aí reto agora. Quem tá jogando bloco pra mim? Só a pura. A amarela vai ajudar a nós também. Só a pura, só a pura. Joguei peixe. Ah. Eu caí. Eu não vi o cara. Coisa a TNT lá. Aí, 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 mate-se a amarela. Tô indo lá. O cara é burro. De vez de destruir a cama, ele quer matar nós. Da hora que é pra matar alguém, entrava. Volta, Ju. Eu vou ajudar você. Eu voltei, voltei agora. Vem aqui. Você sabe que eu sou bom, né? Vem aqui, vem. Aqui não, filho. Aqui agora é na mesa. Aqui é mesa. Aqui é mesa. Ah, foi o Mike que matou ainda. Come isso. E uns... O cara tá com o diamante já. Ele tá lagado. Matei, matei. Vai, renasce aí. Mas tem mais, né? Tem mais de outra ali. Mas no forno tem mais também. Passa no forno lá. Deve ter algum. Tem três. Falta só uma. Falta só mais um. E uns caras... Mike. Tá. Vamos lá. Eles é ruim. Eles é ruim no PVP. Já matei uns par deles, né? Como é que tá fazendo? Oi, se tivesse uma picareta agora aqui, hein? Eu não tenho picareta. Eu seguro eles aqui. Vai, cadê a picareta aqui? Vai, sim. O louco, pessoal. Os caras tá lagado ou eu tô pensando ninho? É só passar na fornalha deles e comprar uma TNT. Eu faço isso. Pera aí. Eu faço isso, Ju. Eu faço isso. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Só o proteger, eu aí. Você vai chegar agora. Você vai chegar agora. Já comprei. Ela tá destruindo. Não destrui. Isso. Vai, só terminar. Eu só vou matar. Tô com a final kill aí, ó. Você vai chegar agora? Eu comprei. eu acho que os caras ele matou em mim o pt o apóstolo o macacente ligado a essa que é da hora do gole nós temos um azul aqui pessoal volta volta nossa eu pensei que não era o azul eu pensei que você sabia nossa eu pensei que eu era o azul tem diamante alguém aí? não mais 3 compra a fornalha melhor tá vou comprar aqui então aqui ó peguei pela direita tá invisível vai lá ai que bobão que bobão ele vem lá eu vi ele usa ele usa visível já cedo e ainda toma pele do dinheiro não vai nada não quebra ponte não tô levando o peixinho e TNT dá pra pular pode vir ele tomou de novo a poção o vermelho vai destruir eles vem ajudar eles nossa cama tá exposta pessoal não vai nada não aqui é a luzquinha aqui é a luzquinha mas tanto não mudou mas não tinha picareta sem picareta você não vai conseguir fazer muita coisa eu destruí pessoal acabou a cama deles pegar o último aqui picareta não tem não importância nós levamos de TNT mesmo e nem fui eu que tá aqui TNT foi o vermelho o vermelho aí na ilha da frente então eu vou lá já matar eles não chegou eu vi a queda de longe tinha 15 horas aí não tinha? aonde? nem vi só sei que eu tô melhorando um pouco a nossa coisa aqui tem TNT ou tem TNT? eu tenho eu tenho o Mike fez uma proteção aqui que é facinho isso quebrou quebrou quem tá disso tudo? é os nincos tô aqui protegendo a cama aqui tá tudo destruindo já quem? eu matei ele vitória eu não fiz nada eu tenho eu não fiz nada eu não fiz nada eu não fiz nada eu não fiz nada